E aí gente, tudo certo? Mais um Pão na Caixa dessa semana e aproveitando a sugestão do Adriano que pediu pra gente fazer um pão sem glúten, eu vou fazer um sanduíche de frango com esse pão. Pra começar a nossa sanduba, eu tenho aqui coxa sobre coxa, que vou tirar a pele. As duas partes do frango já separadas, eu vou deixar a pele aqui e agora eu vou temperar esse frango. Eu tenho aqui sálvia, que eu vou cortar finamente. Colocamos no frango. Uma pitada de sal. Um pouco de pimenta e do reino. E um fio de azeite. Misturamos um pouco no frango. Enquanto o tempero fica aqui, vamos fazer um crocante com essa pele. Na frigideira, que vamos aquecer bem. Eu vou colocar a pele com a parte que estava em contato com a carne, primeiro na frigideira. Com uma espátula, a gente vem pressionando pra que ela não enrole. Com a pele do frango já bem dourada, vamos tirar e colocar num prato com papel. Trocamos a frigideira e vamos fazer o nosso frango. Colocar um fio de azeite. A frigideira já bem aquecida. Agora colocamos aqui. Enquanto isso, vamos fazer o molho do nosso sanduba. Eu tenho aqui ricota, que eu vou passar na peneira pra ela ficar bem lisa. Pra acompanhar a ricota, nós vamos pegar essa nata com uma pitada de páprica picante. E vamos bater, vamos arear essa nata pra ficar bem leve. Quando chegarmos nesse ponto aqui, está ótimo. Agora juntamos a ricota aqui. E vamos incorporar tudo de maneira bem suave, pra não perder essa aeração da nata. Vamos dar uma olhada no frango. Acho que já está bom pra virar. Frango no ponto. Vamos retirar. E deixar ele aqui uns minutinhos descansando. Vamos montar o nosso sanduba. O pão sem glúten. Vamos cortar ao meio. Já deixar ele posto aqui. Agora vamos fatiar o nosso frango. Frango já fatiado aqui. Agora o pão. Vamos passar o nosso molho de ricota com nata. Colocamos o frango no pão. A pele bem crocante. Vamos quebrar aqui em cima. Fechamos com essa metade. Está pronto esse belo sanduíche. Agora vamos provar. Muito bom. Então é isso gente. Esse foi o pão na caixa dessa semana. Não esqueça de deixar aqui nos comentários uma sugestão de sanduíche que vocês queiram que eu faça. de se inscrever no canal e de nos seguir em todas as redes sociais. E até semana que vem com mais um Vai Com Pão. Com eles todos banhados no chocolate. Dois minutinhos na geladeira. E pronto. E esse é o resultado final. Tchau.